Música Música Hoje a Emengarda nem vai me ligar Ela está tão indignada Que pegou sua vassoura E foi dar um tempo no nosso rancho Lá para as bandas da Estrela D'Alva A Coruja nos contou Que a Câmara Municipal da Vossoroca Pretende aumentar a quantidade de engenheadores Barbaridade Para quê? É muita vela para defunto público Do jeito que está, já é de bom tamanho Principalmente agora que diminuíram o número de sessões Imagine, nobre eleitor Mais oito comensais Com garfo, faca e fome À mesa do Legislativo Será dinheiro jogado fora Longe de ação A cidade não merece sofrer Mais esse desperdício de dinheiro público Cada vereador que passar pela porteira Babando de vontade de ficar quatro anos Com marmita garantida E guaiaca gorda Trará consigo a certeza de despesas adicionais Porém, nem em sonhos se vislumbra A hipótese de alguma vantagem para a cidade A cada detentor do título de excelência Que de excelência nada tem A Vossoroca terá que gastar com assessor Que vai passar quatro anos sem fazer nada na vida Será obrigada a comprar uma cadeira Novinha em folha Com almofada e tudo Só profilizar do botar o coranchim Uma vez por semana Vai desperdiçar dinheiro com água mineral Para o fulano molhar a verborréia Nos discursos de encher linguiça O pó de café também vai causar prejuízo Ao combalido erário público Principalmente se o impulsado For dependente clônico da gloriosa cubiácea A taxa de água esgoto vai ficar pela hora da noite Afinal, serão mais oito fiofós A sentar-se no WC E a cada sentada corresponde uma descarga Ai de nós De repente, a Câmara Municipal Será o lugar deste triste cafundó Com a maior concentração de descargas Talvez seja por isso que a Sabesp Tenha pressa em renovar o seu contrato Desperta ela E o papel higiênico, então? Credo em cruz Ainda não foi feito um levantamento Para se saber quantos rolos de papel Gasta um vereador em exercício Mas uma coisa é certa Todo vereante que se preze É obrigado a usar o dito puxo Os oito fulanos que pretendem colar a bunda Numa cadeira almofadada Para completar o dito Para completar a dezenove E ohotra preparem kunim E o papel sofitar em 1941 E o sofito e o jornal de transporte a cara do povo, esbanjar recurso público com uma geringonça mal-assombrada que nenhum benefício trará a Rousseauroca. Há quem diga que em Uberê, que mamam 11, também mamam 19. Mas essa raça de bezerro é tão gulosa e afoita que logo vai secar a pobre teta. O povo devia dar um basta a essa jantarada que só sabe fazer isso. Todos os moradores bem que poderiam sair de suas casas num dia combinado e cercar a câmera com um sonoro vão lamber sabão. Pra que botar mais pião numa roça que não vinha? Tchau!